Agora a gente vai aí falar sobre plano de saúde, que é um recurso muito requerido por pais na hora de cuidar da saúde dos seus filhos, né? Mas desde o início do ano, pais de crianças do espectro autista relatam aí que os planos se recusam a estar aí prestando atendimento ao público infantil ativo. E pra gente saber mais aí, estamos recebendo, e entender, né? Recebendo advogada especialista em direito de saúde, que é a Rejane Brito. E eu já dou aqui o meu parabéns até por estar falando de um assunto tão bacana, né? Seja bem-vinda. Obrigada, Mônica. Boa tarde a todos que estão assistindo o programa Pode Entrar na TV Antena 10. É um tema muito importante, Mônica. Um tema que vem sendo debatido cada vez mais. E por conta desses debates que está tendo na sociedade civil, várias legislações, vários direitos foram garantidos a essas pessoas que possuem o espectro autista, né? É muito importante esse debate. Inclusive, na semana passada, mais especificamente no dia 24, teve uma audiência pública na UAB, em que as comissões de direito da saúde e as comissões de direito das pessoas com autismo debateu acerca das negativas, né? Das terapias multidisciplinares para as crianças com o espectro autismo. E a primeira dúvida, né? O que os planos de saúde podem limitar na sua prestação de serviço, por exemplo? Olha, Mônica, sempre eu gosto de começar essa conversa falando um pouco, né? Sobre quais são as terapias e o que o plano de saúde pode ou não pode. A gente sabe que o autismo, ele não é uma doença. O autismo, ele é uma diferença, ele é uma condição sensorial, ele é uma condição do neurodesenvolvimento e que traz limitações para essas crianças. Limitações sensoriais de comportamento, limitações cognitivas, limitações no convívio com a sociedade. E essa criança que possui o espectro, que é diagnosticada, ela tem que ter as terapias, né? E é interessante falar que o plano de saúde, ele não pode limitar essas terapias como ele acha, como seu bel prazer. O plano de saúde, eles são regulados pela ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Ela é quem dita quais são as normas em que os planos de saúde devem obedecer. E ultimamente a gente está vendo muitas negativas em relação à quantidade de terapias, em relação à carga horária para essas sessões de terapia, essas limitações e abusos por parte do plano de saúde, elas devem e podem ser revistas, né? Para essas pessoas que têm o plano de saúde, saiba que você pode, em havendo negativas, em havendo limitação da carga horária do plano de saúde, você pode entrar em contato com a ANS, fazer uma reclamação na ANS, você pode tentar uma mediação no plano de saúde, procurar na rede credenciada do plano de saúde e saber quais são as limitações que o plano pode. Na verdade, o plano de saúde, ele deve obedecer, Mônica, a todas as prescrições em que o médico que assiste aquela criança prescrever. O plano de saúde não pode limitar a carga horária da sua terapia e limitar a quantidade de sessões. Ele tem que obedecer a quantidade de sessões e a quantidade de terapias estabelecidas pelo médico assistente. Muitos esclarecimentos. E em caso de descumprimento do serviço de saúde com crianças atípicas? Em caso de descumprimento, a criança, né? A mãe daquela criança com autismo, ela pode ingressar com a reclamação administrativa direto no site daquele plano de saúde ou presencialmente. Ela também pode fazer uma reclamação diretamente na ANS. A ANS, ela conta com o portal para o consumidor, que é tanto no aplicativo como também online, através do seu site. E também ela pode ingressar com a ação judicial, procurando um advogado especialista em saúde, da sua confiança. Ela pode ingressar com a ação, requerendo que aquela negativa abusiva seja revertida. E por que as crianças atípicas, elas sofrem tanto para ser atendida pelo plano de saúde? Existe algo aí que fala mais, que pesa aí, para que aconteça dessa forma toda a conduta? Existe sim, Mônica. O que estava acontecendo com essas crianças que estavam faltando terapias, que estavam sendo negadas, é que muitas vezes o plano de saúde, ele não estava repassando os valores para as clínicas credenciadas. Então a clínica ofertava o serviço, ofertava as terapias multidisciplinares, geralmente foi terapias como fonoaudiologia, psicologia, psicomotricidade, terapia ocupacional, e o plano de saúde não estava repassando esses valores para as clínicas. Por conta disso, a clínica estava com essa falta de acesso e de atendimento. E aí nessa audiência pública que teve na UAB, foi estabelecido que em 24 horas, os planos de saúde deveriam repassar esses valores para as clínicas, e as clínicas deveriam voltar a atender essas crianças portadoras do espectro autista. Olha aí, então, fica aí todos os esclarecimentos. Maiores informações, a gente pode acompanhar as suas redes sociais, que a gente já está vendo aí no vídeo, quero lhe agradecer. Obrigada, Mônica. E quem quiser tirar alguma dúvida, pode mandar pelo direct, pelo contato, tem um link na bio. Sim, tem um link na bio, você pode entrar em contato conosco, será um prazer imenso atender, para a gente prestar essas informações, a gente está começando uma advocacia humanizada, em que a gente vai até você, se você quiser que a gente leve uma palestra na escola pública, uma palestra a título de informação para todas as mães, nessas instituições em que tem crianças precisando de terapias, inclusive o SUS também, se você não tem plano de saúde, saiba que o SUS é obrigado a fornecer também essas terapias para aquelas crianças que não têm plano de saúde. E a gente tem que rever todos os nossos direitos de fato, né? É verdade, Mônica. Queremos agradecer mais uma vez, obrigada. E volte sempre trazendo novidades. A gente vai deixar toda a entrevista disponível no nosso canal no YouTube, como também no nosso Instagram, que é o PGM, pode entrar, e você pode entrar em contato com a doutora através de lá. Beijo, sucesso, Deus abençoe seu caminho sempre. Boa tarde, obrigada.